Olá, vamos realizar o seminário Marketing Digital 360 no Colégio de Gaia, no dia 22 de janeiro, às 15h30. Este evento é dirigido aos alunos do 12º ano dos cursos científico e tecnológico de administração e marketing e também de multimédia, igualmente também aos professores. De qualquer modo, vamos dar a possibilidade de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poder ver em direto este evento. Para isso, basta seguir o link que está no vídeo ou em vascomarcos.com para poder acompanhar este evento em direto ou então poder ver também a gravação para vermos as novidades que vamos apresentar na área do Marketing Digital. Já que o nosso público neste seminário vai ser o público mais jovem, vamos igualmente também falar de ferramentas da área do Marketing Digital e de comunicação dirigido a este público. Por isso, acompanhe-nos em direto ou na gravação.